Então, primeiramente, bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos do segundo C do Lerch. Estamos aqui com mais uma aula. Eu acho que eu coloquei o título errado da aula. Bom, tenho certeza. Eu sempre me engano aqui na numerologia. Pode ter dado aula 10 de novo. Vacilo meu. Enfim, voltando aqui, estamos no episódio 3, né, de Arcane. Não, 3 não. 4 já, ó, 3. Fecho, um começo. Contexto, origem. Fecho decadente, acho que isso aqui é o episódio 3, hein. Peraí, tô na dúvida. Vamos ver aqui qual episódio que é. Essa aqui é o episódio certo, tá? Pra ver aqui por aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Peraí, que episódio que é esse? É, agora eu preciso de 4, tá? Preciso de 4. O que tá marcando aqui apenas a 10? Eu tenho outra aqui também. Eu acho que cancelaram as minhas aulas anteriores, hein. 24 do 4. Mês de abril. 4, 24. Dá numa... Peraí, calma. Calma. 7, 94. Boa. 7, 97 daqui. Fala de semana passada. Ué. É episódio 4 ou é episódio 3? Vou pegar uma coisa. É episódio 4. Por que tem duas aulas só aqui? Começo, contexto. Tá certo. Eu tô burrando aqui. Eu tô dando de idiota. Tem três episódios aqui. Eu tô muito... Perdão, pessoal. Eu tô muito lesado. Nossa. Tamanho de ser crítico. Enfim, tá certo. Esse é episódio 4, né? Tempo, candola? Não, não faz. É que eu tô me lesado, né? Então, o cabelo tá uma bosta. Fiz um papelzinho básico aqui. Pra não pagar tanto mico. Então, nesse episódio da vez... Perdão pelo lápis. Não que lápis horrível. É episódio 4 mesmo. Só que eu vou ver esse episódio e faz lá. Antes do recesso. Ou no recesso. E eu não vi o 5 ainda. Então, eu não sei o que acontece. Só que eu esqueço das coisas. É uma hora ruim. E antes de começar a falar do episódio, eu tenho que falar outras coisas também. Falo pra todas as salas. Aí fica uma espécie de... Alguns minutinhos falando de um contexto mais amplo da matéria. E indo pra crítica do episódio em si. É episódio 4. Cara, eu sou uma anta. Eu... Tô viajando. Tô meio cansado. Então. O que eu tenho que falar aqui pra classe em geral? Afirmar duas coisas importantes. Primeira coisa. Pra você ter presença. Pra você ter visto metade da aula. Metade quer dizer 50 minutos. 45, 50 minutos. Você vê uma das partes. As duas partes da aula. Essa aula é dividida em duas partes. Como vocês sabem. A parte onde eu passo o filme. Que tem aqui, no caso, 40 minutos. No caso, desse episódio 4. E a parte onde eu debato... Criticamente, o episódio do dia. Do dia, no caso, agora é o episódio 4. Vocês podem escolher uma das duas. Ou a do anime. Ou a da crítica. Pra assistir. Claro que o anime vai estar pixelado. Zoado pra cacete. Semana passada, eu tive um baita problema. Porque eu pensei que o sistema tava pegando som de fundo. Descobri que ele não tava pegando. Que o sistema é ali, assim, instável. Talvez ele pegue, talvez não pegue. Tá naquele esquema de T-Rodding. Eu não sei se ele pega ou não pega. Tem dia que pega, tem dia que não pega. Então, pra não correr o risco, eu já vou direto com o caixa de som ali. Já pega direto no microfone. Não fico panguando aqui. Porque o sistema é zoado. Não dá pra confiar nele, não. Como eu não posso confiar no sistema, faz parte, né? De boas. Aí, sobre as presenças, é isso, então. Outra coisa importante. Bom, pra nota, por enquanto, não tem nada. Assim, trabalhos, coisas. Só ver as aulas, ganhar presença, ganhar nota. Se ver poucas aulas, ganhar menos nota. Se ver mais aulas, ganhar mais nota. Esse é o burocrático da matéria, em geral, né? Talvez tenha culminância. Como é que é culminância em eletivo? A culminância em eletivo é quando você tem um projeto final. Onde a classe, ou os alunos, em geral, trabalham com algum tipo de desfecho. Só que, como é que eu vou dar um desfecho numa coisa contra a turno online? É praticamente impossível. Tirando que, se caso, tivesse, de fato, aula, né? Porque as aulas, elas são praticamente mentirosas e não existem. Quase inexistentes. Então, essa é a parte insana de um contexto completamente aleatório, bizarro, que é as aulas de contraturno. Isso é a minha verdade, a minha sinceridade, porque isso aqui não faz sentido. E agora, a segunda parte. A segunda parte da aula é, não falando a parte mais didática, a parte pedagógica, a parte de professor, mas a parte de opinião pessoal, tá? Porta didática, agora é a opinião pessoal. As aulas de contraturno são aulas que foram criadas de cima pra baixo, obrigando os alunos a terem uma expansão horária de cerca de seis horas por semana a mais. Utilizando as seis horas no decor da tarde, separado em dias diversos. Ou à noite, não sei, pode ser visto assíncrono também, eles podem ver o visto, ver o visto. Ver os vídeos, ver as aulas no horário que eles acharem melhor, os alunos no caso. Só que é compulsório, é obrigatório. Só que tem um pequeno grande defeito nisso. A aula e sala de aula é um ambiente regrado físico, geográfico, espacial. Você vai lá, você tem que sentar na sua cadeira, na sua classe, tem hierarquia, o professor tá na sala, tem conteúdo sendo ministrado, você tem quests e missões. É obrigado a aprender, cumprir meta, fazer coisa, atividade, entregar atividade, decorar coisa, você precisa fingir ou não fingir, concretizar aprendizado, efetivando uma correspondência que é um teste. Esse teste garante que você tá fixando o conteúdo. Então a classe tem todas as mecânicas, a mecânica do prédio, a mecânica do comportamento de manada, a mecânica da punição, do incentivo, do pão em circo, pão em circo é péssimo, do reforço, reforço negativo, reforço positivo. Se você vai bem e se ganha um reforço positivo, se vai mal e ganha um reforço negativo. Essa chantagem é constante, ensino de cultura, ensino de qualquer coisa. Sempre tem um incentivo positivo e um incentivo negativo. Se você vai bem, se vai bem tratado, se vai mal tratado. A nota é uma das métricas de rigor da sala de aula. E aí as matérias de contraturno, como é que é? A matéria de contraturno ignora a sala física, porque não tem sala física. A sala é só vontade virtual. A sua vontade virtual é sem coordenação, sem direção, sem professor, sem coerção direta. E até tem um outro problema. A própria matéria que é ensinada nas dinâmicas virtuais são matérias não avaliativas, obrigatoriamente. Elas avaliam por conceito, não são reprovativas. Então se diminui ainda mais o estímulo de reforço positivo ou negativo, de controle, manipulação, coerção, ou de adestramento do aluno. Se o aluno não é adestrado para seguir a matéria, ele não necessariamente se vincula ao resultado ou ao processo. Se o aluno não se vincula ao resultado ou ao processo, ele não tem necessariamente uma culpa, um peso, um remorso, de não estar interagindo adequadamente com a matéria, adequadamente com o ambiente, com o contexto geográfico, com o contexto espacial. E é virtual, não é nem espacial, é contexto virtual. Então o que gera que os alunos têm uma facilidade imensa para pôr a sua vontade na mesa. A vontade na mesa é o poder do aluno. O poder do aluno na sala de aula é reprimido. E o poder do aluno, quando ele está na casa dele, no conforto dele, na geografia espacial dele, nos interesses específicos intelectuais ou culturais dele, é a vontade do aluno. Se o aluno quer jogar bola, se o aluno quer fazer um curso ou outro, em outro lugar, estudar outras coisas, o aluno tem liberdade total para simplesmente não ver as aulas. E é isso que eu estou percebendo, se é que os alunos estão ou não informados sobre as aulas de contraturno. É que cerca de 90% dos alunos perdem o laço de chicote, o controle, a rédea. O professor não tem rédeas para controlar os alunos virtualmente. Implica que o aluno não se vê coagido a ver as aulas. Se as aulas são reflexo negativo, no sentido de traumáticas, de violentas, de punitivas, que são de fato na sala de aula e você se vê sempre oprimido, como alguém menor, alguém sem poder, desempoderado, com a voz asfixiada, que é o que acontece na prática, na virtualidade você não tem que se obrigatoriamente sentir-se coagido, oprimido ou sufocado. Então você pode sim escolher não vê-las. Tem consequências não ver as aulas virtuais? Talvez. Eu estou supondo que não vai ter. Por que eu suponho que não vai ter? Porque é o peso da coletividade. Se toda uma sala de aula, 40 alunos não interagem com esse tipo de aula, usar essas faltas práticas das aulas de contraturno para punir os alunos vai ser infeliz, no mínimo. Você vai reprovar uma sala inteira. E, logicamente, cada um tem as faltas presenciais também individuais. Ah, o aluno faltou um tal dia, o outro faltou tal dia. Isso soma com as faltas virtuais. Mas, em geral, as faltas online não conseguem reprovar o aluno por si mesmo. Você pode faltar todas as seis aulas virtuais na semana, que você vai ter uma falta só na semana. Uma falta na semana dá quantas faltas por bemestre? Dá nove, dez faltas por bemestre. Dez faltas por bemestre, então, um total de quarenta faltas por ano. Quarenta por ano não é vinte e cinco por cento dos dias eletivos. Dias eletivos são duzentos e alguma coisa. Então, quarenta faltas não chega a vinte e cinco por cento dos dias eletivos. Para um aluno reprovar, se eu não me engano, ele precisa de pelo menos vinte e cinco por cento de faltas. Se eu não me engano, tá? Para tentar reprovar. Então, as faltas só virtuais por si só não reprovam o aluno. E as notas também não reprovam. Então, o aluno não tem um contexto de pressão sistêmica, hierarquia, que reprove ele. Apenas nas faltas virtuais. Aí, nas faltas reais, junto com as faltas virtuais, dá mais problema. Mas, se fosse para reprovar todos aqueles que não veem as aulas, assim, reprovar de ano mesmo, levando em conta que nenhum segundo ano está vendo isso, e são vários segundos anos, você travaria o ensino. Porque o ensino ficaria preso um ano atrasado para todos os alunos. Se a escola tem cinco, seis segundos anos, esses cinco, seis segundos anos, nenhum aluno, ou noventa e nove, ou noventa e nove é muito mais, noventa e cinco por cento deles nem sequer sabem, ou nem sequer interagem, ou nem sequer entram nas aulas virtuais e tem faltas e não nota, nas aulas virtuais de contraturno, as aulas na prática não existem. Se as aulas na prática não existem, implica que não tem como punir o aluno. Como é que você vai punir todos os segundos anos? Como é que você vai punir a classe inteira? Então, o laço de punição, o controle e a coerção da escola, do sistema, oprimindo o outro a cumprir a regra, perde completamente a eficácia. E quando perde a eficácia, perde até a eficácia de coerção e punição, e perde a eficácia de transformação. Então, o aluno que não vê as aulas de extensão é impune, praticamente é impune. Eu chuto que no fim dos bimestres, no fim dos semestres, se foi um boicote coletivo, querendo ou não, por pura vontade individual, ou pura aleatoriedade dos alunos, porque não aceitaram o sistema. Não aceitaram o sistema. Essa revolução, essa entidade rebelde, que são os alunos, não tem como punir, porque eles são a maioria. Eles escolhem as regras deles. E as regras dos alunos são as regras de não quero ter aula e não tem aula. Não existe aula sem professor. Não existe aula sem alunos. Não existe aula sem alunos, porque alunos são o conteúdo da aula. Então, na prática, essas aulas não existem, são invisíveis. Eu estou gravando elas por esse motivo também. São invisíveis. Elas ainda existem. Então, um erro total de entendimento sociológico, de entendimento humano-racional, isso é uma... de uma burrice. Burrice política. Uma burrice tática de fazer as coisas de cima para baixo sem questionar, sem entender a realidade. É tão delirante colocar aulas de contraturno. De acordo com a minha perspectiva. Eu não sei como é que está funcionando de maneira macro no Estado, de maneira macro no país. É com a minha perspectiva de experiência de inloco, em laboratório, dessas minhas aulas. Então, eu posso estar falando bosta aqui. Mas, da minha perspectiva, isso aqui foi um puta de uma burrice tática das mais imbecis ever. Porque você contratou professores para dar aulas para ninguém. O investimento foi jogado no lixo. Os alunos não aprenderam uma vírgula. Porque o sistema não é poderoso, ele não é doutrinário, ele não é uma cela, uma cadeia, um prédio, uma opressão, que é um sistema de ensino, uma opressão, um sistema, na verdade. Estou dizendo que é negativo ou positivo. Estou dizendo que ele é isso. É a própria lógica dele. A própria lógica de funcionamento da sociedade, aliás. É assim. Então, você não tem regras, punidores, advogados, juízes, policiais. Você não tem sistema de condução do rebanho. O rebanho não pode ser conduzido para o destino. Porque não tem como conduzir para o destino com as ferramentas que eles criaram. E é tiro no pé. Como eu ouviu falando, tiro no pé. A lógica é essa. Eu estou fazendo uma crítica aqui dizendo que se vocês não quiserem ver as aulas e não verem as aulas coletivamente, as aulas não existem. E vocês tombam o sistema. Quebram completamente. Ano que vem não precisa ter contraturno. Porque não funcionou. Se eles tentarem fazer contraturno e continuar não funcionando, eles vão se tocar uma hora ou outra. Tem que parar com isso. Porque não está dando em lugar nenhum. É tiro na água. Não acerta o alvo. É tiro na água. Quando eles perceberem que é tiro na água, eles vão ter que voltar atrás. Recuar. E parar de fazer uma coisa que não funciona. Porque não funciona. Então, de acordo com a minha perspectiva, individual de professor, do Minha Experiência, está funcionando sistemicamente, não sei. Não tem esse quadro de informação. Mas eu estou dizendo que, de acordo com o meu cotejo, o cotejo é questionamento dos alunos, que são do segundo ano, de acordo com a minha perspectiva de dar aula e não ter nenhum aluno. Na maioria das salas. E dos que têm, como eu falei, você pode ser completamente chitado, bagunçado, bugado, onde você finge que vier a aula. Eu falei isso desde a primeira aula. Porque o sistema é mal feito. Ele é tão mal feito que ele não tem um buraco. Ele tem um abismo. Ele é falho ao extremo. Ele é um castelo de cartas. Bateu uma brisa capota. É ridículo quem fez isso. É muito ridículo esse sistema. É ruim. Não tem como regrar o aluno. Não é que nem sala de aula, que é aquele sistema cultural transmitido de geração em geração que está funcionando, entre aspas, em países melhores funciona melhor, em países como o Brasil funciona que nem uma bunda. Vai empurrando. Aqui não dá. Aqui não dá. Então essa é a minha retórica mostrando minha opinião sobre esse sistema de contraturno. Dizendo que se vocês não quiserem, ele simplesmente não existe. Não importa se eu estou dando aula aqui falando para a parede, ele não existe. Não existe porque não tem interlocutor. É eu falando para a parede, literalmente. É eu falando para o espaço. É eu falando para o vácuo. E eu falando para o vácuo não é aula. Não adianta eu dar aula para uma planta ou dar aula para uma pedra. Não vai para lugar nenhum. A sociedade não é assim que funciona. A sociedade é um indivíduo semelhante. Então eu tenho que dar aula para um semelhante para ele se comportar de acordo com o ensinamento. E acordo com o ensinamento é aprender os dogmas da cultura, os dogmas do conhecimento. Ponto final. Dogmas mesmo. Dogmas. Então é isso. Essa foi a minha preliminar. Agora vamos para o anime de verdade. Para o anime do Arkane. Episódio 4. Que eu dei umas... Viajei uma manéz aqui. Mas agora vou compartilhar a tela. Cortar a bicam e... E mostrar para vocês aqui o anime. E o Obese também está aqui. Vou cortar para cá isso aqui. Espero que vocês estejam vendo aí de boas o Arkane. Esse episódio 4 é interessante por vários motivos. Ele é um pós-desfecho de arco de origem. O arco de origem do cara do caso da Polder. A Polder é um personagem trágico. Era uma criança ingênua, imatura e um tanto impulsiva. Fez uma coisa ridícula que deu uma consequência catastrófica no episódio anterior. E ela matou. Eu quase tenho certeza que ela matou. Não é 100%, mas provavelmente é 100%. Eu não sei, porque esse esquema de corpo e não aparecer corpo sempre dá essas suspensas bizarras nos filmes. Do nada, um personagem que estava morto aparecido do nada. Mas pode ser que não apareça. Pode ser que tenha morrido mesmo. Ela matou os melhores amigos dela. E quase matou a irmã. E matou o grande... O grande mentor dela, que é o Vander. E o vilão corrompeu a Polder. E a Polder virou uma marionete na mão do vilão. E o vilão é o irmão do Vander. E o arco inimigo dele era o competidor dele no submundo. Então tem toda essa intrincabilidade interessantíssima que dá o arco de origem da Polder. Que é a Jinx. A Jinx é um personagem, um dos heróis. Uma das lendas do Legend of Legends. Legend of Legends. Como é que é o nome? Não é? League of Legends. League. Liga dos heróis. Liga das lendas. League of Legends. Nossa, eu erro o nome do negócio. É... As lendas... Na Liga das Lendas. Ela é uma anti-heroína, né? Uma anti-herói. Ela não é uma heroína. Ela é quase uma antagonista. Embora seja uma... Um personagem, digamos... Dos... Das lendas ali, né? Se tem um nome pra isso, não se lembro agora. Então, esse personagem jogável e tal. Tem todo um plot bacana. E essa história do Arkane é exatamente a história dela. Da Jinx. É uma personagem extremamente carismática. Muito bem quisto pelos fãs. Muito alacoringa e arlequina. Bem fora da caixinha. Bem insana e tal. E nesse episódio mostra principalmente o avanço dos cientistas, né? Criando a tecnologia, né? Da manipulação da magia arcana. A magia material, né? Como se fosse uma espécie de receptáculo energético. Como uma pedra. Essa pedra, ela emana uma potência arcana. Essa potência arcana, ela garante efeitos transformadores na ciência da galera aqui. Na ciência da galera que são os cientistas, né? E da cidade em si. É um avanço tecnológico, um avanço sociológico, um avanço civilizacional brutal que tá acontecendo aqui na Cidade Alta de... Eu não lembro o nome da cidade. Mas na Cidade Alta aqui do mundo de Arkane, que eu esqueci o nome, foi mal. Eu esqueço mesmo. Memória ruim. E aí tem esse cara que é o universitário Moore lá, o grande, velho, lendário. É imortal, mas muito antigo. Entre aspas, sábio universitário. Grande cientista que aceitou, né? As inovações tecnológicas desse grande moleque aqui, desse jovem aqui. E avançou ambiciosamente em direção ao infinito e além. Ao dominar a magia junto às circunstâncias materiais. Mesmo não dominando a mana, digamos, o fluxo mágico na natureza. O fluxo mágico na energia natural. Ele consegue controlar a energia natural por um processo científico. É o que a gente entende por alquimia aplicada. Então, ele criou exos portais. Exos portais são portais como teletransporte ou algo do gênero. Ou velocidades aumentadas. Como se fosse um metrô bonitão, fodão, japonês. Um super... Como é que é o nome daqueles carros, metrô japonês? Que andam na velocidade muito rápida, magnética lá. Ah, como é que é o nome? Trem a jato? Trem bala, trem bala. Como se fosse um trem bala que garante uma velocidade estratosférica para o comércio. E para a locomoção de mercadorias e de pessoas. São os exos portais. Que eles usam essa base alquímica como fonte de energia estabilizada. Que garante uma grande explosão. Que leva as pessoas em um fluxo constante de mercadorias. Então essa cidade aqui é uma cidade extremamente comercial, extremamente importante. Extremamente poderosa, enriquecendo muitas pessoas. Os nobres, os burgueses do local. Porque eles estão com um fluxo de mercadorias e um fluxo de finanças estratosférico. Devido às tecnologias novas criadas pelo moço aqui. Eu esqueci o nome dele de novo. Sempre esqueço o nome das pessoas, cara. Ah, a cidade é Piltover. Não esqueci o nome da cidade. Piltover, a cidade. Eu esqueço o nome das coisas, cara. Por isso que eu pus legenda aqui. Aí tem a aberturinha, bonitinha. E depois o debate com o acadêmico. Esse episódio é interessante por causa que tem toda uma aceitação daqueles caras que eram meio céticos. A ciência provou-se como um novo horizonte a ser desbravado. Os burgues... Ih, caramba, fiz besteira. Ah, não. Não, certo. A burguesia aqui acabou aceitando depois de um tempo. Meio que porque o cheiro do dinheiro é muito gostoso. O cheiro do dinheiro meio que tem todo um charme. E nisso eles acabam aceitando as excentricidades de um cientista porra louca que precisava de financiamento. Ele ganhou financiamento de verdade e ele produziu tecnologia. Ele tá produzindo e inovando tecnologicamente até agora. E essa mina aqui, que é a mina de cabelo azul, que era meio que o par romântico dele. Péssimo take que eu peguei, hein. Dá uns takes melhorzinhos pra não ficar tão feia, moço. Ah, esquece. Essa mina de cabelo azul aí era a melhor amiga, amiga de infância dele, né. Dos financiadores dele, da família que financiava. Melhorzinho. Da família que financiava ele, os patronos dele. É meio que o romance dele, pode dizer assim, né. O interesse afetivo. Ela vira uma detetive da polícia. Uma espécie de policial baixo clero. Porque a família dela não deixa ela se colocar em situações de risco. Ela é meio que o Sherlock Holmes da série. Ela é boa em investigar, descobrir pistas e em percorrer... Percorrer não. Caçar é... Caçar o que, cara? Criminosos. Caçar situações, ler cenários, caçar criminosos. Então, ela é investigadora do cenário. É bem legal esse personagem investigador porque ele é fundamental pra mover o plot, tá ligado? Ele é um personagem muito engrenagem. Ela se torna personagem engrenagem pra mover o plot em direção ao quê? Em direção aos atos dos criminosos do submundo. Que não são da cidade alta, que não são da Piltover. Que são da cidade da favela, da cidade da periferia. Então, ela é importante por causa disso. Tem o dia do progresso aqui, um dia importante. Onde os cientistas deveriam apresentar um grande projeto inovador. E, de fato, o mocinho ali, ele queria apresentar mesmo. Só que ele fica meio na dúvida se ele apresenta esse projeto inovador ou não. Que é um projeto que, de fato, garante uma abertura de horizonte ainda maior. Ou, pelo menos, mais versátil. Ou mais... Corruptível, pode dizer assim. Da utilização dos cristais mágicos. Então, tem isso. E aí, tem a gangue, que é aquela gangue do submundo, roubando. Roubando o quê, exatamente? Eu não sei o que eles estão roubando, na verdade. É tipo de combustível. Eles fazem um esquemão aqui com o pessoal que faz o transporte e a logística do negócio. E mandam uma galera ali pra fazer um desvio de mercadoria, tá? Desvio de mercadoria básico, tá? É roubar a galera. Só que nisso, tem uns rebeldes aqui que são contra esses tipos de crime organizado do submundo. Esses rebeldes são chamados de Vagaloomies. Esses rebeldes, eles vêm atacar o esquemão aqui, bem bolado, entre o cara da logística, o transportador da nave, né? Que traz os recursos. E o contrabando, né? Em vez de eles permitirem o contrabando, eles querem aniquilar o contrabando. Então, eles atacam a galera aqui, que é do grande chefe do submundo, né? Os capangas, os capachos do chefe do submundo. Nocauteiam eles rapidamente. Essa gangue dos Luminosa é interessante. E aparece a nossa querida Jinx. A Jinx metendo porrada em todo mundo, aniquilando a galera dos Vagaloomies. E defendendo o grande chefe do submundo, o grande contrabandista. E é o irmão do Vander. Aquele cara lá do olho meio estranho. Com as catrins no rosto. Então, temos aqui a Jinx sendo introduzida na sua versão adulta. Ou adolescente meio velha já, né? Mas fica adulta, quase adulta. Bem interessante a versão adulta dela. Ela é uma personagem desequilibrada. Ela atira nos próprios comparsas, nos próprios amigos. Enquanto tenta combater os Vagaloomies aqui. Os caras que estão tentando evitar o contrabando. Não sei por que ainda. Não descobri a motivação deles ao certo. Mas eles são uma espécie de concorrência do submundo. Ou os cavaleiros, os éticos, os Robin Hoods do submundo. Querem purificar as relações dos crimes organizados. Algo do gênero. É bem estranho. Eu não entendi direito isso aqui. Foi mal. Mas eu não estou com uma retórica muito boa nesse sentido desse momento do anime. O que é interessante também. Pensar em guerra do submundo. Guerra e treta de poder interna. Mas não o poder no sentido negativo com negativo. Mas o poder do positivo. O submundo positivo, o submundo negativo. Tendo o submundo positivo sendo representado por esses sujeitos aqui. E aparecem como heróis. Aparecem como mocinhos. Enquanto os contrabandistas violentos. No caso representado também pela Jinx. Aparecem como os inimigos. A Jinx surta. Porque ela vê uma mina de cabelo rosa. Lembra da irmã. A Vi. Que eu não lembro o nome inteiro dela. Não sei se é Victoria ou alguma coisa. Ela lembra da Vi. Mas ela fica no surto. Ela quase mata geral aqui. O pessoal dos Vagalume foge. Ela entra em colapso. E a troca comercial colapsa também. Não funciona. Dá tudo errado. E aí é só as consequências junto ao chafão do submundo lá. Que é o cara do olho escranho lá. Do irmão do Vander. E as consequências posteriores. Mas existem toda aquela trama lá. De estabilizamos o cristal. Olha que legal. Ele mostra estabilizando o cristal. Dá uma martelada lascada no cristal de energia alquímica. E não acontece nada. Tipo assim. Tá extremamente perfeito isso aqui. É magia pura. Dá pra usar com a mão nas costas. Só que o grande universitário aqui é meio assim. Cara, pega leve. Vamos pesquisar mais. Vai uns 5 anos de pesquisa aí. Pra dar um resultado mais estável. Pra dar um esquema assim. Vê se que tá pronta. Tá tudo pronto. Isso aqui tá perfeito. Ele finalizou a evolução tecnológica. Só que o universitário aqui é meio cético. Esse tiozinho aqui. Aí é interessante isso também. Aquele esquema de. Será que vamos acelerar ou não? A evolução tecnológica. A revolução e evolução tecnológica. E aí tem a galera que é um pouco mais conservadora. Medrosa. Cautelosa. E a galera que é porra louca. Inovadora. Juvenil. Imatura. Então tem esses dois lados. Só que. Em grande parte. Eu não defendo partes aqui. Mas é interessante que tá pronto isso aqui. Tá pronto isso aqui. E aí ele mostra a funcionalidade do negócio. Essas pedras aqui. Elas funcionam como usinas nucleares. As da energia. Pra qualquer tipo de equipamento. Onde elas forem equipadas. É como se fossem as manas. As. Eu não lembro o nome do Final Fantasy VII. Aquelas negócios. As esferas do Final Fantasy VII. Como é que era o nome? Ah. Matéria. Matéria. As matérias. Do Final Fantasy VII. Que você coloca nas armas. Matter. Acho que é matérias. As esferas de matéria. Que tem vários segmentos de energia. E a da buff nas armas. E esse negócio funciona igualzinho. Você põe num equipamento mecânico. Esse soquetão aqui. Ou esse negócio aqui. E ele vira a fonte de energia do equipamento. É como se fosse uma bateria. Ficou uma puta bateria. É o próximo passo do Hackstack. É a empresa que ele criou e comanda. Porque ele agora é um cara extremamente influente. Ele faz parte do topo do ciência. Esse cara é o sidekick dele. Mas ele tá doente. Tá definhando em vida. Não lembro o nome dele. Esqueço o nome das pessoas. Mas é mó legal ele ser o grande cientista. Poderoso e blá 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 blá. Que desenvolveu uma tecnologia fodástica. É bem legal isso. E a condução desse episódio é bem legal. Porque ela vai apresentando todo esse arco aqui. Da aceitação da ciência. E ao mesmo tempo das consequências do submundo. Mas muito mais para a aceitação da ciência. Tem os testes aqui. É até engraçado que eles quase matam o cachorrinho. Coitado. Dá uma mó dó dele. Mas tem que aprender a usar as armas. Mas eles usam essas armas aqui como espécie de instrumentos de ciborgue. De expansão corpórea. Para manter uma eficiência maior na exploração de minério. E outras coisas. Para auxiliar o trabalho braçal. Otimizar o trabalho braçal. E outras coisas assim. Não estavam pensando em nada bélico. Nada violento. Era apenas um avanço brutal da ciência. Uma bateria que dava inúmeros tipos de vantagem. De vantagem. Até eles fazem o risco aqui. Mas depois ele exagera na energia. E corta o metal aqui. Que ele estava desenhando com metal de precisão. Ou seja, precisa de ajustes ainda. Precisa de muitos ajustes. Essa tecnologia. Então ela não está 100% apta a ser aplicada na sociedade. Aí ele trava isso aqui. Esse acadêmico fala. Dá um tempo. Dá um tempo. Vamos lá. Precisa de mais pesquisa. Precisa de mais eficiência. Precisa de uma coisa mais cuidadosa. E é como se fosse um cara mais consciente das complexidades. E aí o povo está mais afobado. A galera está mais afobada. Só que ele acaba influenciando de fato o jovem imaturo. Esse cientista imaturo que é o Victor. Acho que é o Victor o nome dele. Ou esse é o Victor. Não sei. Então ele acaba influenciando de fato. Mesmo que tacitamente. Esse cara aqui. Ele fala. Ele estava com pressa. Mas ele pensa. Ele pensa duas, três vezes. Se vale a pena jogar isso na sociedade. Se vale a pena jogar isso na realidade. Deixa eu ver o timing de vídeo. Ah, isso aqui trava. Eu esqueço que isso aqui está travado. Então eu tenho até as... Tenho mais... 20 minutos. Eu até tenho mais 20 minutos de falar aqui. Depois eu vou para o episódio. Eu sempre esqueço que aqui está travando. Essa bundega. Então tem tudo isso aí. Indo mais para frente. Temos aqui a... A investigação dela. Da cena do crime. Lá do... Da guerra no submundo. Ela vai descobrindo muita coisa. Muita coisa mesmo. Ela é uma baita investigadora. Ela lê o cenário inteiro. E ela até percebe que tem um sobrevivente lá. Serido embaixo da nave. Esse cara é levado sob custódia. E aí eles iam investigar isso. Iam investigar ele. Só que acabam não investigando. Porque tem esquema da polícia. Do sistema de defesa da cidade. Que é corrupto. E está auxiliando. Ou fazendo panos quentes. Colocando panos quentes. Ou verbas diferenciadas. Esse aqui é aquele cara que matou a chefe dele no episódio anterior sem querer. Esse cara agora é o líder da polícia. Ele está meio que em conluio com o crime organizado. Ele está boicotando a investigação. Literalmente boicotando a investigação. Então o que acontece com esse cara que foi ferido aqui. Que estava sendo encontrado aqui na... Como sobrevivente daquela... Daquele surto da Jinx. Ele é meio que... Apagado do sistema. Tá ligado? Porque é problemático. Então eles tem todo um esquemão ali. De interesses diversos. Coadunando. E dinheiro sendo distribuído. Aí mostra um pouco da Jinx. Mostra um pouco da galera que é do submundo. As rancores dos coadjuvantes aqui. Dessa coadjuvante. Daquela mina coadjuvante ali. Que perdeu o braço no episódio anterior. Tem um braço mecânico agora. Ela conversando com o chafão do submundo. Falando das tretas dela. Depois mostra um pouco da Jinx também. Mostrando a sua insanidade. Ao mesmo tempo tem uma sexualidade um tanto estranha. Que uma relação um tanto de... Íntima. Bizarra que esse cara tem com a Jinx. Eu acho que... Eu não sei se ele estuprou pra ela. Eu não sei. Não sei. Eu fiquei meio assim. Caramba. Que porra é essa? Porque tem uma intimidade estranha com eles. Mas eu suspendi juízo nisso. Não é explícito nem nada. Mas eu achei que a Jinx tem uma... Uma dependência... Quase corporal desse maluco aqui. E afetiva também, né? Porque ela tá toda arrebentada psicologicamente. E ela é muito porra louca. Muito vingativa. Muito destrutiva. Muito insana mesmo. E rancorosa ao extremo. Rancorosa ao extremo. Mas é uma cena muito boa. E ela se droga também. Tem esses esquemas. Ela se drogar. Ela tá alterada literalmente. Eles planejando os próximos passos do submundo. E falando pra ela não falhar de novo. Que ela comete uns vacilos e tal. E o esquema dele. Dos negócios dele ali. Dos esquemão que eles estão mantendo ali. E é isso aí por enquanto, né? E a Jinx, ela tem umas opiniões divergentes, né? Ela é muito incontrolável. Ela faz o que ela dá na telha. Tanto que é nesse episódio que ela faz uma coisa brutal daqui a pouco. Ela finge que tá sob controle. Finge que é dócil. Mas no fim das contas, ela vai e faz a porra toda do jeito que ela quer. Ela é bem, assim, anarquista, entendeu? Ela não é nada afável. Ela é muito complicada. Então tem todo esse plot do submundo e as tretas da Jinx, né? E aqui é aquela moça que aceitou a ciência. A grande burocrata, governante, sei lá. E é uma das pessoas poderosas do cúpula dos políticos da cidade. E aí tem esse evento de apresentação da nova tecnologia. Ela fala que é interessante de apresentar a tecnologia. Influenciam os cientistas. Fala que a inovação vai trazer mais riqueza. Você é um dos burguesinhos malditos da cidade. Tipo, o Tover, um dos classe média alta aí. Dos riquinhos. Aí tem um cientista que tá apresentando o projeto dele pra galera nesse dia do progresso. Ela fala, ah, dia do progresso, apresenta aí alguma coisa bacana pra gente. Mostra aí o que você pode fazer. Estou curiosa. Ah, aquele grande acadêmico é muito conservador. Não siga ele, aquele baixinho lá de peludinho, felpudinho. Ele é velho, vive no passado e tal. Fica tudo nesse esquema. Vai lá e mete o louco mesmo. Eu quero ver o que acontece. Eu quero ver inovação. A mulher tá toda oriçada. Aí ele tá tudo assim. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que a gente faz com a X-Tec. Vou mostrar aqui o que a gente tem de potencial. Ele fica meio no termo. Ele fica meio pensativo pra ver qual lado ele bambeia, né? Esse personagem que acho que é o Victor, né? Não sei o nome dele. Ah, esse moleque pomposo aqui. E é bem legal isso também. Aí tem a Jinx planejando insanamente num conflito com a irmã dela, né? Cadê minha irmã? Quem é minha irmã? Tô traumatizada? Não sou traumatizada? Eu sou meio insana? Não sou meio insana? Tô explodindo coisas? Não tô explodindo coisas? Ela tem até uns manequinhos aqui, umas marionetes representando os amigos dela que ela matou. É meio que um peso na consciência dela, que é o ladrãozinho lá, o ladino. E tá aqui. Também tá o gordinho lá, o tanker aqui, que ela mantém como, entre aspas, bonequinhos, né? De enfeite, e aí tem a base dela que é bem interessante, a casa dela é louca pra caramba. É uma hélice de turbina aqui, mal louco, muito louco esse negócio. O cenário de Arkane é magnífico, cara. Acho muito da hora esse cenário, assim. A ambientação, a atmosfera do negócio é ótimo, cara. Esse negócio steampunk também é muito foda, cara. Adoro mesmo esse negócio. Mas enfim, toda ela é melancólica, porque destruindo coisas sem querer e tal. E aí o dia do progresso, o que ela vai fazer no dia do progresso? Ela tá moldando os planos na cabeça dela aqui, a Jinx. E o cara é tudo arrebentado, esse cara aqui, acho que é Alex o nome dele, se não me engano. Ele é tudo ferrado de saúde, tudo no pico mesmo. Ele tá no talo, esse cara tá morrendo. Ele vai morrer logo logo de doença. Ele deve ter algum tipo de gripe aí, de imunidade baixa. Ele tá muito arrebentado, tá só o pó, menino. Aí vai ele apresentar no dia do progresso lá, o grande inventor, apresentar as novas inovações. E blá, blá, blá. Vai lá, Jayce. O nome dele é Jayce. Vai lá, apresenta não sei o que lá. Apresenta as coisas. O Jayce, vai pro palco. Esse aqui deve ser o Victor. Apresenta as inovações, blá, blá, blá. Que é aquela bolinha cristal lá, que é uma fonte de energia, uma bateria pras armas e tal. Aí fica nesse esquemão aqui. Ah, vou apresentar pra galera toda, no dia do progresso, grande inovação. Tipo aqueles fóruns da Apple, que ela apresenta aqueles celulares novo, todo cheio de frescura. É mais ou menos isso. Ó, nova tecnologia revolucionária, que vai fazer tal e tal coisa. Que vai trazer dinheiro pros burguês e blá, blá, blá. E prosperidade pra sociedade, blá, blá, blá. E é bem legal isso aqui, porque ele dá pra trás. Ele chega e pensa, fala, olha, será que eu apresento? Será que eu não apresento? Mas ele acaba falando, olha, não vou apresentar não. Estamos em progresso constante. Dá toda uma retórica ali, dá uma quebrada. Chega e fala, ó, tá quase lá. A gente vai chegar lá, mas ainda não chegamos. Quebra o discurso dele em dois. Mas ele vai de acordo com o universitário acadêmico. Ele pega o tiozão sábio lá e segue o tiozão sábio. Ignora os burguesinhos, ignora geral. Fala um monte de coisa. Tem um maior barganha. Ele é totalmente oposto ao que ele foi no episódio dois ou três. No episódio dois. Ele é todo impetuoso e tal. Agora ele tá muito mais maduro. Muito mais consistente. Consciente e tal. Ele quer... Que é a mãe dele, né? A mãe dele. Entendeu ele. Aí ele quebra completamente a expectativa da galera. Quebra mesmo. Aí todo mundo fica decepcionado. Caramba, não tem nada de novo. Então que porcaria. Ah, não. Que chato, né? Porque eles estão todos felizinhos com essa tecnologia nova. Mas agora não tem nada de novo. Tem nada de novo. Esse episódio aqui mostra isso bastante. É bem legal essa quebrada de expectativa dele. Achei bem bacana. E tem uma coisa central aqui. Que é esse lugar que ele tava guardando as inovações, né? Guardando as matérias-primas que ele ia apresentar no fórum do Dia do Progresso. O que acontece nesse lugar aqui? Adivinha, adivinha, adivinha? Acontece que ela aqui tava de boas fazendo uma vigília, né? Uma rotina assim, né? Como é que é a mãe? Quando você faz a... Tá fazendo a... O pessoal tá fazendo um negócio de... Ai, caramba. Tá andando por aí. Fazendo a rota, né? Rota. Ai, esqueci a palavra. Mas ela tá lá fazendo o esquema dela, né? Fazendo a vigília dela. E ela contra outros policiais que são meio preconceituosos. Elas ficam zoando a cara dela pra ela ser riquinha, pra ela ser mulher, outras coisas assim. Os babaquinhas. Esses babaquinhas aqui, eles acabam se lascando, capô. O que acontece? Acontece que a Jinx toca fogo no lugar. Ela arma uma armadilha aqui. Uma armadilha extremamente violenta e brutal. Então ela toca fogo, os caras vão lá fazer resgate e tal. Ela, que é a detetive, fica aqui tentando apagar o fogo por fora. A galera tenta resgatar a galera lá dentro. Aqueles policiais que estavam zoando a cara dela. E a Jinx explode eles. É um chamariz isso aqui. É uma... É um... É um chamariz mesmo. É uma espécie de isca, né? A isca pra sugar a galera. E tem a marca da Jinx aqui, ó. A Jinx faz e deixa a marca. Ela assina. Ela assina tudo que ela faz. Ela gosta de assinar. Ela é uma grafiteira. É... Faz grafite. Aí, mano do céu. Aí ela descobre que a Jinx fez bosta. E fez as coisas aqui. A Jinx que plantou bombas aqui. Bombas mesmo. A Jinx é cheia das frescuras pra explodir a galera. E mata a galera geral ali. Mó dó. Meio brutal isso aqui. E ao mesmo tempo que ela faz isso, ela faz como chamariz pra quê? Pra ela ir roubar. E ela rouba mesmo. E depois a de pedra. Faz pichação. Ela é toda... Toda egóica, né? Ela vai lá e mete louco. E bate a mensagem mesmo. Ela bate a imagem dela. A Jinx chega lá e arrebenta com tudo. Rouba as pedras. Rouba a tecnologia. Rouba tudo. Pra ela. Na cara de pau. Sem ninguém mandar. Ela dá a vontade. Ela faz. E aqui é o conselho. O conselho dos poderosos. E aqui essa parte é muito importante. Porque temos o cientista mais... O grande jovem aqui. O Jayce, né? Acho que é o Jayce o nome dele. Ele é apresentado pro conselho. O conselho faz uma jogada política. Nessa jogada política eles aumentam o número de cadeiras no conselho. Tem até uma justificativa interessante, né? Pra ele poder fazer a pesquisa com mais liberdade, mais verba. Pra ele avançar na tecnologia e no avanço. Com maior vislumbre de flexão. Flexão não. Flexibilidade. De um monte de coisas que ele não tem, né? Porque ele tem que ficar sempre submisso ao conselho. Aí o conselho faz uma manobra. Joga ele como parte do conselho. Esse jovem... Jayce, acho que é Jayce. Ele vai fazer parte do conselho como um membro permanente. Como esses burgueses aqui. Cientistas, burgueses, políticos. Ele é convidado ou mais ou menos obrigado a fazer parte do conselho. E agora ele tem poder pra ter maior abrangência de utilização do orçamento. De utilização dos recursos do Estado. De mexer os pauzinhos. Pra ele fazer o progresso científico dessa empresa. E da própria sociedade de Piltover. Então é muito legal essa parte. Essa parte é bem legal mesmo. Porque é um joguete político. Eles acabam apoiando. Ele apoia a entrada do moleque, né? Porque ele ficou feliz pelo moleque ter puxado o freio, né? Pegado leve. Ele meio que gostou disso. Então ele até apoia um pouco a entrada dele no conselho. E ele acaba entrando. É um puto não é uma nobre esse negócio. Porque ele não é nobre, né? Burgueso não é nada. Não tem nenhum tipo de status, né? Ele é meio que inserido ali. Meio que como gambiarra. Uma bela de uma gambiarra. E ela apoia também a entrada dele e tal. E ele entra e faz parte agora do conselho permanente da cidade. Como se fosse um parlamentar, um senador ou algo do gênero. Pra comandar o orçamento da cidade e outras coisas também. Então, bem interessante essa parte. Bem interessante mesmo. Enquanto ele é roubado, né? Aí esse negócio do roubado quer dizer que ele tem que ver quem roubou. No caso a Jinx, né? Investigar e descobrir onde vai parar aquelas pedras que são extremamente perigosas. A Jinx já tinha roubado uma vez as pedras que eram as instáveis. Ela roubou agora de novo. Só que agora as estáveis. O que garante pra ela, e ela é extremamente inteligente e meio que engenheira, né? Uma autodidata da periferia. Ela pode fazer coisas brutais com aquelas pedras. Porque ela é meio louca, né? Louca e hábil, né? Muito hábil também. Então temos esses esquemas aqui. Do jovem se não aceito. A Jinx termina no roubo dela. Rebentando e fazendo um baita de um problema. Porque ele fica puto, né? O chefe do submundo fica puto com ela. Porque ela chama atenção pro submundo. E o submundo não quer chamar atenção. Porque ele quer ganhar dinheiro nas sombras. Ah, ela não. Ela joga sombras na luz. Ela faz a polícia, o reino e contra o submundo. Ela quebra toda a harmonia do sistema. Só que ela faz isso na cara de pau. Porque ela é incontrolável. Ela é incontrolável. E ela faz mesmo. E ela não tá nem aí. E aí é legal essa pegada aqui do desfecho, né? E ele entrando e conversando com a investigadora. Que é amiga dele de infância. Meio que para afetivo, amoroso dele da série. Não sei o nome. E ela se ferrou. Porque os pais dela são ricos. E rebaixaram ela. Colocaram ela num trabalho de mesa, né? Um trabalho de secretaria. Pra ela não tá na rua. Ela não tá correndo risco. Ela fica puta. Porque ela é uma puta investigadora. Ela tem no chão da casa dela todos os esquemas ali. De como tá funcionando os movimentos do crime organizado. Ela tá investigando mesmo. E tá mó legal isso aqui. Porque ele também, como agora membro do Conselho Permanente. Lá dos Poderosos. Como um senador, entre aspas. O Jace também tem acesso às investigações dela. Então vai amarrando as pontas da trama. Pra se chegar no chefe do submundo. Na Jinx. E na recuperação. Ou no conflito que vai ter. Do mundo de Piltover, né? Da plutocracia. Da elite oligarquia. De Piltover. Contra o submundo. E aí. O legal do anime é o destaque final. Depois dessa investigação. Né? Ela, aliás. A personagem mais bonitinha que tem. Achou ela linda. É. O negócio da personalidade dela. Acho a personalidade dela muito legal. Mas. Enfim. A essência. É. Waifu, né? Que se diz. Enfim. Aí. Chega num ponto aqui que mostra o que aconteceu com a Vi. A Vi. Aí mostra o prisioneiro também que foi capturado. E foi apagado, né? Do sistema. Porque a polícia tem dedo sujo, né? É aquele cara que tava lá machucado no barco de contrabando, né? Que a Jinx machucou. Aí mostra ele na prisão. Isso é interessante. E mostra o que fazem com ele na prisão. E ela vai também lá investigar na prisão. Pra buscar o cara, né? Buscar, ver se ele tá... Buscar informações sobre o submundo, né? Ver se ele fala alguma coisa. Interrogar ele. Só que ela descobre que esse cara aqui foi convidado a morrer. Porque ele sabe demais. E nisso mostra por tabela. Depois que esse coitado aqui dá um perdido no mundo, né? Dá um azar e vai comer grama pela raiz. Infelizmente pra ele. Mostra quem? Mostra quem? Mostra quem? Mostra o desfecho. Davi. Ficou presa na cadeia desde aquela época que ela foi sequestrada pelo subcomandante lá da polícia. Ela foi encarcerada e vive na cadeia por anos e anos. Ela tá toda aqui ferrada, né? Ferrada no sentido de presa, mas treinando, estatuários e tal. Ela é tipo assim, personagem fodástico, né? É uma das lendas, um dos heróis. Talvez seja um dos heróis também. Não sei se é de League of Legends. Eu não tenho certeza. E aí mostra ela. E aí o episódio 5 vai desbravar um pouco o que acontece com a Vi. E como ela se conecta com essa investigadora aqui. E de cabelo azul. E o que vai acontecer. Então esse episódio 4 é um episódio de transição. De apresentação do contexto. De consolidação dos destinos. Um episódio muito bom. Acho que não tão bom quanto o 3, né? Porque o 3 foi brutalíssimo. Mas é um episódio de transição muito consistente, cara. E apresenta bem o plot, os momentos, esse plot político. O plot do submundo. As tramóias e a personalidade dos personagens. Os arcos do personagem. O arco dela, que é um arco interessante. Da pesquisadora, investigadora, detetive. O arco do cientista. O arco da própria Jinx, que é o arco central, né? Porque o anime é dela. E agora vai abrir o arco da Vi. Que é o arco de redenção. Ou o vingança dela contra a irmã. E o arco do chefe do submundo, que ganhou, né? Do Wander, né? E domina completamente a periferia de Piltover. A cidade que, por acaso, agora é riquíssima. Devido aos avanços tecnológicos conquistados pelos cientistas. Então esse é o episódio 4 de Arcane, pessoas. Esse é o episódio 4 de Arcane. Descompartilhar a tela. Ligar a câmera. E voltar pra mim aqui. Então tem mais dois minutinhos aí. De aula. Ninguém entrou aqui. Então é mais ou menos isso, galera. Agora que eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar aqui. E ir pra próxima metade. Que é cerca de 40 minutos, como vocês viram. Na verdade, da verdade, 36, né? Porque aí tem a Ending, né? A Ending, eu não sei se eu vou passar os créditos, né? Talvez eu passe. Mas eu vou cortar aqui. E a segunda metade é só o anime, como eu sempre faço. Vou configurar as coisas como sempre. Configurar a caixa de som, o microfone, blá, blá, blá. E passar o episódio pra vocês. Então até a próxima aula, galera. Com o episódio 5 de Arcane. Espero que eu dê pra ver. Porque eu tô meio... Vou forçar pra ver, sim. Vou forçar pra ver pra dar aula. Mas tô meio escorrido de tempo. Mas... Tô meio soterrado. É isso, galera. Obrigado e comentem aí o que vocês acharam do episódio. Falem um pouco de Arcane, Legend of Legends. Falem da vida, Jinx. Falem aí o que vocês acham desse episódio. Do que eu falei até agora. Desculpa se é um episódio... Um episódio não. Um review estritamente... É... Como posso dizer? É... Passo a passo, né? A crítica expandida. Mas analisando anime... Vendo anime junto. É quase se fosse um review... Vendo o episódio, né? Comentando e vendo o episódio. Embora eu já tenha visto. Desculpa por isso, tá? É uma metodologia um pouco ruim. Eu não gosto muito dessa metodologia de análise e crítica. Mas é o que tem pra hoje, tá? Perdão por isso. Qualquer coisa. Mas agradecido. E vou cortar aqui a gravação também do OBS. E... O anime não posso gravar. E obrigado aí, galera, que viu no YouTube do OBS. Obrigado, alunos. E até... Bom, até semana que vem, entre aspas. Porque eu vou gravar agora a tela e o anime. Então, até daqui a pouquinho. Mas também até semana que vem, entre aspas. Beleza? Tá isso, galera. Falows aí. Até breve. E obrigado aí, pessoal do YouTube. Ou que viu a gravação do OBS. Agradecido demais. Até breve. Falows.